Carol Castro e Bruno Cabririzo anunciam o fim do relacionamento e pedem respeito. Através de uma nota, Carol Castro e Bruno Cabririzo falaram sobre o fim do namoro após dois anos. Deseja ter o corpo do sonho sem precisar de dietas malucas e academias? No link da descrição vou te apresentar um método novo que vai dar o que você deseja, basta clicar. Fique até o final que tenho presente pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal, nos ajude a crescer, é rápido e grátis. Chegou ao fim. Na reta final de 2021, Carol Castro, 37, e Bruno Cabririzo, 42, anunciaram o fim do relacionamento após mais de dois anos juntos. Nas redes sociais, eles postaram uma nota informando a decisão e pediram respeito de todos neste momento. Carol e Cabririzo também agradeceram o carinho de todos os fãs. Depois de dois anos de uma história bonita e feliz, que merece ser respeitada e guardada apenas entre nós, Carol e eu decidimos seguir, cada um, o seu caminho. Nos admiramos muito e mantemos a amizade que nos aproximou. Agradecemos o carinho que sempre tiveram com a gente e pedimos que respeitem esse momento, comunicaram. Nos comentários, os seguidores desejaram sorte e harmonia ao ex, casal, fiquem em paz, sorte para vocês, uma pena, tão lindos juntos, foram apenas alguns dos recados. Atualmente, Cabririzo está no ar em Quanto Mais Vida, Melhor, novela das sete na Globo. Carol está no elenco de Maldivas, série da Netflix que tem estreia prevista para 2022. E para você que ficou até o final vou te dar um e-book com 10 receitas para secar totalmente gratuito, digite Eu Quero nos comentários. Não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo, bye bye.